MÚSICA MÚSICA Disparo contra o sol, sou foco... Eu tinha um passato PS, olha ele aí, aham, André, passato de GPS, poita, mandou bem, André. Cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina está cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Pessoal, viagem no tempo, hein? Olha, só boas lembranças, André. Cara, o Passat foi o primeiro carro a trazer essa sigla GTS aqui para o Brasil. Não é, Gil? O primeiro Passat esportivo foi o TS Então deixa eu começar, porque eu tive um Passat TS, TS 77 Preto, quatro faróis na frente, a frente envolvendo, a grade envolvendo os faróis Era um sonho aquele carro Cara, esse carro é um luz, tem até ar-condicionado Ar-condicionado, que é o mais importante, né? Vocês ficaram mudos, o que aconteceu? Vocês ficaram mudos, os caras ficaram mudos aqui, turma Tem realmente um carro com a direção mais cura na mão Tem que fazer gestos suaves, né? Tem outra coisa também, que é a receita com a camiseta É o seguinte, a direção, a hidrata progressiva é pior ainda Porque você tira a sensibilidade Se o carro tem que escapar na rola com o outro Tira, perfeito! Cara, esse carro tem que se dar cuidado Você sabe, Plinio, que quando o Pointer, né? Surgiu, que na verdade o Passat GTS, batizado como Pointer, né? E aí ficou Ele tinha um concorrente muito interessante Que era o Monza SL Mas o conceito de monobloc, de desempenho desse carro aqui Era tão superior, tão superior Que durante muito tempo Ele foi um xodó Foi o destaque do Campeonato Brasileiro de Marcas e Pilotos A grande realidade é que o Passat GTS nunca ganhou os estados que ele merecia Com o carro E esse carro aqui, ele sempre foi superior Por exemplo, se a gente comparar os esportivos 1.8 que existiam na época Não tem dúvida que o superior era o Passat GTS E você sabe o que ele trouxe? Só que ele não tinha essa resposta do público O público preferia os outros carros 1.8 e não o Passat GTS E ele acabava sendo aquele primo esquecido Mas sem dúvida ele era o melhor de todos Olha só que engraçado O Brasil dessa época era um país fechado, né? Bastante A gente tinha aquelas limitações de importação, né? O que é legal é o seguinte Esse aqui é um carro mundial E nós sabemos que era um carro mundial Esse carro está aí no mundo inteiro É, mas eu acho que contou muito a criatividade da fábrica Em diblar aquelas limitações que se tira de importação Algumas coisas, inclusive, esse carro aqui trouxe para a própria Volkswagen, por exemplo Para-choque envolvente de poliuretano O primeiro foi o Passat GTS O primeiro foi o Passat GTS Isso saiu do Audi 80, sabia? Uma outra coisa também, exatamente Você tem muitos itens, muitos detalhes desse projeto Que são realmente cópias do que tinha na Alemanha Uma outra coisa interessante também, Plínio e André É que na história do Passat As mudanças que aconteceram aqui dentro do cockpit Claro, a gente tá sentado num banco recaro Que ele acomoda muito bem a gente É um banco esportivo, né? Os detalhes que vem nele, que acompanham também o painel Sabe o que tá muito legal? Ó, ponta-tábil Ó, ponta-tábil Esse carro é muito fácil de fazer ponta-tábil O pedal do freio é do lado do pedal do acelerador Uh! Isso é made in Audi legítimo Tanto é que uma das coisas que eram legais Que tinha no Passat Pra quem tinha oportunidade na época de viajar pra Alemanha O pessoal trazia grade do Audi Trazia com a logomarca do Audi Trazia um monte de coisa do Audi pra colocar no Passat Além disso, tinha um modelo de Passat muito... Assim, a Volkswagen tentou fazer vários modelos pra agradar Eu lembro de um Passat Surf Lembra do Passat Surf? Passat Surf, lembro Esse Passat era um Passat na tentativa de agradar o público jovem O Passat nunca pegou o jovem direito Ele acabou sempre sendo um carro ali do pessoal da meia-idade Você sabe que esse monobloc Desde o 76 Aliás, o Passat foi lançado em 76 Um aprimoramento aconteceu em 77 E a partir daí Até o último ano de fabricação Se eu não me engano foi em 89 Ele sofreu uma série de mudanças Principalmente estéticas Mas o conceito básico do monobloc Se manteve E essas longarinas Essas caixas de arma que a gente tem Eram, digamos assim O pulo do gato Porque ele mantinha a estrutura central Bem posicionada e alinhada Enquanto isso A barra de torção na traseira E a suspensão Mark Wilson na dianteira Faziam com que essas partes do carro Eles trabalhassem de uma certa maneira Que compensava todo o esforço que se fazia nas pistas Olha o comportamento dele em curva que legal Esse carro aqui, quando a gente entra nele A primeira coisa que a gente sente é a leveza Esse carro é um carro de menos de uma tonelada E menos de mil quilos Foi lançado por 980 quilos Exatamente, a gente já sente que o carro é leve Outra coisa, a gente sente aqui a suspensão trabalhando Quando a gente sente a troca de marcha Tudo você percebe no seu próprio corpo Então, quer dizer Esse carro aqui é um carro que você efetivamente pilota E você sabe uma coisa, Plínio? O projeto do Passar A gente nota uma tonelada de características De um projeto alemão Tanto que, como você falou O pessoal ia lá para fora E trazia peças do Audi Para colocar nele Ele também herdou muita coisa do Santana Cluster Ou o Santana herdou muita coisa do Passat Na verdade o Santana é um Passat É um Passat de segunda geração Pois é Mas é um outro monobloco É outro monobloco Outro projeto Outro projeto Mas é bem complicado Vamos lá E algumas coisas que são importantes O Santana veio com uma motorização própria Que não herdou do Passat E aí depois do Passat Pegou a motorização do Santana Então Mas no Brasil isso No Brasil No Brasil Esse carro aqui na Europa Sempre teve motor AP Ele nunca teve outro tipo de motor Não poderia ter melhor Uma AP 1.8 aspirado É uma das melhores coisas Para quem gosta de mecânica Que pode ter dentro de um carro Porque você mexe, mexe, mexe Aprimora, aprimora, aprimora Troca a carburação E ele está sempre respondendo a altura, né? Uma coisa que é engraçada Eu estava conversando com o proprietário desse carro aqui Né? O proprietário desse carro É o showador dele É esse carro Claro Mas ele não tem o carro a muito tempo E aí eu perguntei para ele Então tá Você acha mesmo que vale a pena Você comprar um Passat Pointer 1988 Ao invés de comprar um Passat 2008 Porque o preço é o mesmo Né? Então quer dizer Você pode comprar um Passat 2.0 Turbo Né? Pelo menos preço que um Passat Pointer E aí ele vai me perguntando Não tenho dúvida Que eu estou feliz Que eu ponho que é o 88 E isso responde muita coisa, André Do que você me perguntou Agora Se vale ou não vale a pena Então vocês acham que é melhor mesmo Do que ter um carro moderno? Não Eu não falei isso Você acabou de me falar isso Não, não é isso Você falou Eu acho o seguinte Esse carro aqui É uma viagem no tempo Né? Vale a pena você andar Vale a pena você Curtir o carro Mas agora É um carro da década de 80 E mais importante Um carro brasileiro da década de 80 Onde nós não tínhamos a tecnologia Embarcada que tinha o restante do mundo Isso que eu estava falando Da criatividade Que tinha que ter a fábrica naquela época Já que você tinha limitações Tanto de importação de modelos Como de importação de peças Pode seguir a sua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando um segredo O ponto onde quer chegar Então Nessa carroceria aqui A Volkswagen Adotou esse projeto É o primeiro carro dele Que gerada água E esse motor AP Ele é praticamente um Audi Esse carro Da época Dos anos 70 Só que é um Audi Adaptado para se tornar um Volkswagen Você sabe que de primeira A Volkswagen fez o carro Esse passado Ele não chegava Ele não passava De 140 a 150 E depois de algum aprimoramento Ele chegou em 170 Km por hora Eu lembro desse carro De Jacarepaguá Passando em 170 Ah, mas você lembra Daqueles carros de competição Aí sim Mas quando ele saiu Veio para as ruas Ele tinha Umas limitações técnicas Uma outra coisa Que eu achei muito interessante Na história do Pointer É em relação Justamente a caixa de marcha Cara, o câmbio dele é uma delícia Ele é curto Ele é preciso Mas ele sempre foi considerado André, um câmbio longo Para o tipo de performance Que se gostaria De se ter num carro como esse Mas agora Tem uma coisa Esse carro aqui Ele está com aquela receita O que está mais legal Nesse carro É que ele tem uma receita De época Cabeçote by Lula Escape 4 em 1 Carburação Com o filtro Filtro esportivo Com a parte mecânica Segundo o corpo mecânico Isso era o que a gente fazia na época Era o que dava para ser feito Na época E tem um detalhe Mais legal de tudo Aí Foi onde o proprietário melhorou Na época Como é que esse carro Está rebaixado? Como é que se fazia rebaixado Na época? Ah, você cortava a mola Esse carro aqui Não está com a mola cortada Por isso que ele está confortável De rodar coisa rebaixada assim Foi só retemperada Não Ele na verdade Ganhou um conjunto Importado Bilstein Oh Mas o comando dele Também não é original Dá para sentir Pelo tipo de tocada do motor Ele já não está mais Com o comando dele Você vê como embaixo Ele fica um pouquinho mais acelerado É Ele fica até Com uma pegada diferente A Volkswagen Ela sempre trabalhou Com os comandos de válvula dela O que fazia diferença Dos carros ou motores dela Era o comando de válvula E o pessoal de casa Logo pegou o macete E começou a trabalhar os comandos de válvula também Na época o mais aberto que tinha era o 288 Mas aí você perdia a marcha lenta Sabe por que eu trouxe esse carro hoje? Porque ele foi primeiro a ter a sigla GTS E eu consegui Então vamos andar no GTS Zero Do Polo GTS Exatamente Ah Bacana Bacana pessoal É um carro que está muito expectativa A gente quer ver como ele está A Volkswagen Falou muito do carro Criou uma expectativa para a gente Vamos ver Todos os GTS da Volkswagen Até hoje O Polo Vamos ver como é que está o Polo Pegamos aqui o DNA original Do que é um GTS Isso é verdade E eu não tenho que reclamar por falta de tomadinha USB Porque nesse tempo não tinha nem USB Exatamente E aí olha só Tem uns detalhes que a gente viu no Jetta GLI Que nesse carro que foi o primeiro GTS Ele traz todos eles O friso vermelho Ele vinha com rádio toca-fita É, ele tem rádio toca-fita Rio de Janeiro Bom Bely Pessoal Eu espero que vocês tenham curtido esse passeio Essa aventura Vimos o primeiro GTS Como surgiu a sigla Calma aí Mas você não vai contar Por que? Que o Pointer foi o primeiro carro da Volkswagen A ter o para-choque integral De poliuretano envolvente Que ele também foi o primeiro carro A ser montado Saia de linha Com motor Com pneus 185 6014 Que era o top pra época Sim, mas isso aí vai estar na ficha técnica, né? E tinha também o painelzinho Pressão de temperatura De óleo Pressão de óleo Pressão de combustível As novidades que trouxeram Você chamou um especialista de Passat E agora tá errado É igual quando eu entro no Gol Você fala assim Para de falar Ah, Plinio Então, é a mesma coisinha Eu não entro no Passat Agora vamos ter que escutar E outra coisinha também, tá? Essa coberturinha Que todos nós estamos habituados Que não permite que o sol incomode A leitura do painel O cluster do teu painel Também começou na linha passar Olha aí Então beleza pessoal Já foi dito tudo aqui Já sabe Esperem o vídeo do Polo GTS Pessoal, foi muito bom Fazer esse programa pra vocês Tchau Dois, um, chegada do carro Bom, eu espero que ele não demore Porque ele falou pra caramba desse carro, né? Ele tá travado, né? Já me pôde Qual barulho? Ele tá chegando aí Cadê? Parar, parar que tá vindo gente Valendo Três, dois, um Chegada do carro Eu acho que é bem bacana É um carro que promete muito Mas cadê ele? É um carro que vai andar no segundo Vamos lá E aí